Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assuntos Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente de Carvalho, sempre sobre o prisma mais propositivo possível, como todo mundo já sabe. Ficamos lá que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda aqui a desenvolver o programa. Hoje, com muita honra e orgulho, nós vamos conversar com o publicitário e artista plástico, o Júlio César Ferreira, ele já está aqui do meu lado. Eu consegui arrastar de tirar de casa hoje, numa segunda-feira, para participar do programa. A duras penas, obrigado pela presença. Muito agradeço a oportunidade, Valdir. E só espero que você não queira comentar a resenha aí de futebol do fim de semana, né? É. A Série A e Série B do Brasileirão, acho que é isso. Que é um assunto assim que você domina, assim. Eu lembro o dia que você aprendeu que cada time tinha 11 jogadores, não faz muito tempo que um dia desse tem. Não, agora eu estou me preparando para entender melhor um pouquinho, mas o impedimento. Ah, tá. Acho que mais uns cinco anos a gente vai chegar aqui e fazer um programa esportivo. Tá, certo. Mas esse desconhecimento sobre futebol não desqualifica para as outras atividades que você tem, inclusive o publicitário, né? Que é a sua atividade principal, né? Sim, eu desde os anos 80 até hoje eu sempre tive ligado a essa área de comunicação, a área de propaganda. Depois a gente foi evoluindo para o marketing, marketing político, marketing digital. E acompanhando as mudanças que o tempo foi impondo, né? E foram mudanças muito rápidas, não é? Você vê que hoje eu estou com 64 anos e estou fazendo um MBA de marketing digital, principalmente para a gente acompanhar. Para se manter atualizado. E essa ferramenta que agora vai influir tanto nas próximas eleições, a exemplo do que a gente viu na última já aqui, e também para a parte corporativa, é extremamente importante. A gente tem o objetivo principal da entrevista, lógico, a gente vai falar da exposição que vai ser feita com seus quadros, para quem não sabe, o Júlio é um artista plástico detalhista, detalhista mesmo. Você vai conhecer o trabalho dele e vai ter a oportunidade de conhecer aqui agora no programa, e também a partir do dia 28, em exposição no Espaço Cultural Alberto Marques, na Câmara Municipal de Guarujá. Exposição que ficará lá pelo menos um mês, né? Mas não dá para fugir antes desse assunto tão legal que é a parte política, esse acompanhamento da parte política, até porque você também é um cientista político, pelo menos já foi qualificado como tal, né? Eu digo assim, essas mudanças que a gente acompanhou na propaganda, você é da época do Pestap, de cortar com estilete, colar com cola print, né? Aquela prancheta. Prancheta, aquela coisa. São mudanças muito rápidas, como você disse, e muito drásticas, né? Porque as oportunidades do mundo digital são imensas, mas também tem muito perigo também de sair coisa que não diz nada. Sabe, Waldir, eu fui conhecer computador dentro de agência no final dos anos 80, anos 90 já. Antes disso era prancheta, era... Máquina de escrever. Máquina de escrever. Quando chegou o fax, a gente fez festa para comemorar, porque era uma ferramenta maravilhosa, um equipamento fantástico. E era uma disputa para colocar o papel, né? Que ninguém sabia como colocar o papel. Não, e tinha aquele detalhe, você mandava o fax e depois ainda ligava para perguntar se a pessoa tinha recebido, né? É. Mas nessa parte gráfica e nessa parte conceitual, vamos dizer assim, evoluiu demais em muito pouco tempo. Aliás, essa é uma característica da nossa geração. Nós pegamos a geração dos anos 70 até hoje, foi a maior transformação tecnológica, transformação de costumes que o mundo já viu até hoje. E quem não se adaptou a isso, não sobreviveu no mercado e, de certo modo, também na vida. Exatamente. Agora, quando a gente fala assim dos riscos que esses avanços tecnológicos impõem, falando logicamente desse jeito de se comunicar, produz esse imenso mundo de fake news, principalmente, que acabam reproduzindo notícias que não têm nada a ver. E aquela notícia mesmo, aqueles meios de comunicação não tradicionais acabam sendo até... Inclusive, isso hoje já tem até um nome que é a pós-verdade, né? Mas eu quero te fazer duas correções, se você me permite, em nome da minha biografia. Claro, claro. Quando você fala em influenciador digital, eu hoje prefiro ser um influenciador analógico, cara. Analógico, é. Por quê? Porque as pessoas chegaram num ponto que elas só escutam o que elas querem. Trocou-se a boa argumentação, argumentação inteligente, pela verdade pronta, que cada um aceita. Pela adjetivação. Então, praticamente, eu gosto de escrever, se você sabe disso, gosto de dar minhas opiniões, mas eu estou meio afastado das redes sociais justamente por causa disso. E a outra correção que eu queria fazer também é quando você fala cientista político. Falar em cientista político no Guarujá é um negócio complicado, principalmente em ano pré-eleitoral, né? Por quê? Porque Guarujá tem a maior concentração de cientistas políticos por esquina. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E eu prezo muito meu diploma, mas não gosto de ser chamado de cientista político, até porque não tenho nenhum trabalho acadêmico na área, nenhum estudo da área. Mas eu fiz esse curso muito mais por diletantismo, para entender essa linha do tempo da história, do que para trabalhar em política. Como cientista político no Guarujá fica muito complicado, até pelas coisas, parece coisas de outro mundo que acontece. É, cientista político, líder comunitário e coordenador de campanha. É, agente comunitário, líder comunitário, né? Tem mais líder comunitário que comunidade. Comunidade, exatamente. Bom, mas também nessa área, você colecionou aí seus sucessos também. Sim, sim, sim. Não sei se vou me aposentar, mas já poderia me aposentar, tanto na parte de marketing político, eu entrei em um comitê pela primeira vez nos anos 90, e a propaganda também desde sempre, né? Eu sempre procurei, Valdir, alguma profissão que fosse ligada a desenho. Claro. Sabe? Então, a propaganda me deu esse espaço na área de criação. Sempre trabalhei, a gente comentava agora aqui antes do programa, que a gente tem uma postura meio curvada para frente por culpa da prancheta, né? Mania de escrever. Mania de escrever, mania de prancheta. Eu sou da geração da prancheta ainda. E minha vida toda profissional foi ligada à comunicação e à criatividade. Uma pena que você tenha parado de escrever os seus artigos, por exemplo, porque você só está escrevendo no dia de Santo Amaro, né? Um por ano. Um por ano. Está que nem sexo agora. É. Uma vez por ano. É, eu ia perguntar. Era a minha próxima pergunta, né? Mas são textos aprimorados, né? Que todo mundo na cidade admira. Tem uma explicação para isso. É uma explicação que, para mim, parece bem convincente e bem razoável. E foi por isso que eu parei de escrever. Porque a gente vive uma época hoje que os raciocínios, o pensamento está extremado. Então, se você não está na extrema direita ou na extrema esquerda, parece que, para algumas pessoas, não existe esse espectro todo no meio. Se não for PT nem Bolsonaro. Exatamente. Se eu não for fundamentalista, entendeu? Eu vou ser lulopetista. E as pessoas esquecem que tem uma gama enorme de colorações e de ideias. Você pode ser, às vezes, você é liberal. Nossa, mas só dentro do liberalismo você tem N tendências diferentes, desde o Adersby até a escola austríaca. Então, as pessoas perderam essa capacidade de raciocinar na média. Hoje, o raciocínio está nos extremos. E isso aconteceu já naquela época. Eu lembro que, quando eu parei de escrever, o Farid era prefeito. Então, qualquer artigo, qualquer comentário que a gente fizesse sobre o prefeito atual, o prefeito da época, o outro lado adorava. Chegaram até a fazer panfletos de artigos meus, aí que realmente eu vi que... Não, é melhor não escrever. Não tem espaço para... Eu não gosto de escrever de um lado ou do outro. Eu gosto de... O meu pensamento sempre foi independente. Agora dá aquele comichão, né? Ver uma noticiazinha daquelas... Sempre, sempre, sempre. Sempre tem, né? Mas a piada está vindo pronta. Não há o que se mexer. Não há o que se mexer. Eu costumo comentar com os amigos o seguinte. Se a oposição ficar quieta, não atrapalhar, sabe? O Ayatollah cai sozinho, cara. Nunca se viu isso, essa tsunami, essa profusão de imbecilidades. É verdade. Sabe? Bom, eu tenho uma imagem prática. Uma imagem que eu lembro, que me gravou na minha memória, é uma vaca pulando no oceano do lado de um golfinho. Um golfinho. E a legenda embaixo é verdade. Eu vi no Facebook. Aí parou. As pessoas, eu vou repetir, as pessoas abdicaram... Do direito de pensar. Não há direito. É um... Sabe? Eu acho que é a qualidade maior do ser humano. É. Sabe? É o nosso diferencial dos outros animais, é a capacidade de pensar. Só botar a caixa ali, né? Mas eu queria aproveitar, já entrando num outro assunto, né? Parabenizando pelo texto. Tomara que você volte a escrever. Que volte no assunto cidade, de preferência. Opa! Mas é... Eu queria que o Fábio colocasse na tela um pequeno vídeozinho que nós temos para mostrar uma outra atividade profissional do Júlio César Ferreira. Aí a gente já vai entrando num assunto. Olha lá. Olha lá. Pois é, o Júlio nessa vida publicitária, como ele tinha participado de muitas reuniões, muitas coisas, ele tinha que arrumar alguma coisa para ficar distraindo ali, enquanto esperava a reunião acabar ou começar. Na verdade, é uma baita técnica de bico de pena que o Júlio vai explicar. Na verdade, reza a lenda familiar, que quando eu tinha três anos de idade, a gente morava no Rio de Janeiro, meu pai pegou um desenho meu e mandou para um daqueles suplementos infantis de um jornal da época, que eu não me lembro qual, nunca consegui resgatar isso, e esse desenho foi publicado. Então, a partir daí, eu nunca mais parei, nunca mais parei. É uma matéria que me agrada muito, me dá prazer, é uma terapia, queira ou não. E é a maneira que eu tenho também, quando não estou escrevendo, de expressar o meu pensamento. O nome da técnica é bico de pena? É, essa até é bico de pena. Bico de pena, na verdade, é uma técnica Highlander, né? Milenar. A gente utiliza tinta Lanquim, que é um pigmento permanente, acho que a maioria conhece, preto, no papel. E a temática que eu uso, eu gosto muito da temática surrealista. Por quê? Porque me dá margem a viajar bastante, a viajar e até fazer uma introspecção, né? E tem muito de inconsciente nisso. Com três anos, você fez um desenho, logicamente, com outro tipo de material ali à mão. Ah, provavelmente, mas o tema já era bom, pô. Parece que era um elefante voador. Ah, é? É mais surrealista que um elefante voador, cara. Então, ali já determinou o meu futuro. O meu futuro, sim. E quando que você começou a usar especificamente essa técnica, assim, mais apurada, assim, com a caneta Lanquim? Olha, isso foi nos anos 80, por aí. Nos anos 80, na própria agência. Claro. Na própria agência, na própria prancheta. Por quê? Porque a prancheta já te dava condições de usar papéis em dimensões maiores. E naquela época, como eu te disse, não tinha computador. Então, as artes finais, os layouts que iam para os clientes, era o Lanquim que se usava. Era o Lanquim que se usava. Era o Lanquim que se usava. Então, foi... Letra 7. Letra 7. Letra 7, um dia o tio explica para vocês, porque é complicado. Ninguém vai acreditar que já teve uma coisa chamada letra 7. Os layouts eram todos feitos à mão, em papel manteiga, né? Aham. E aí eu comecei a ter essa intimidade com o Lanquim por conta da atividade profissional. Certo. E hoje eu prefiro o Lanquim a óleo. Tive algumas experiências a óleo, aquarela, ecoline, mas o Lanquim é onde eu consigo expressar melhor o meu trabalho. Olha, toda essa técnica do trabalho do júri de pena e esses trabalhos que nós vamos mostrar aqui ainda no segundo bloco do programa, eles vão fazer parte da exposição Alegorias, que vai estar exposta no Espaço Cultural, como eu falei, da Alberto Marques, da Câmara Municipal, a partir do dia 28. Já, já no segundo bloco, a gente vai expor melhor. E se você expusesse, assim, depois, vou pedir até para deixar no segundo bloco, alguma exposição que você já tenha participado e explicar, falar um pouco mais dos quadros, a gente tem imagens aí para você falar. Só que eu acho que eu pedi para fazer isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Antes do intervalo, eu pedi para o Fábio colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, do Jornal de Guarujá, que assim como esse programa é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, sempre aí com várias diversidades de opiniões. E há 14 anos aí fazendo uma leitura, tentando pelo menos fazer uma leitura apurada da cena política de Guarujá, e nessa semana, o assunto da semana não poderia ser outro, senão essa pressão e o clamor popular, o clamor popular que levaram o prefeito a rever o reajuste da tarifa, que estava já agendado para 4,30 e ficou em 3,90. Então, esse valor aí já está sendo cobrado nos ônibus desde o dia 10 de maio. E outros assuntos aí, logicamente, o Assunto Cidade tem sempre um olhar sobre cada assunto, de cada área, área social, cultural, educacional, está nas redes sociais toda sexta-feira, à noite, e também nas ruas, no sábado, e a edição impressa. Então, o Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas antes vocês vão ouvir uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. A Câmara de Guarujá desenvolve ações em busca de maior proximidade com a população, por meio da Escola do Legislativo. Guarujá foi pioneira na iniciativa. A Escola do Legislativo oferece gratuitamente formação com atividades de ensino, cursos e palestras, libras, promotoras legais populares, como falar em público, formação de liderança e muito mais. Participe! O conhecimento fortalece a democracia. É a Câmara de Guarujá, sintonizada em você. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do Sistema Positivo de Ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal, tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de Ginástica, Piscina, Campo de Futebol e Ambientes Coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora. A hora da folga. Legenda Adriana Zanotto Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Sul Cidade. Hoje estou entrevistando o publicitário, o artista plástico Júlio César Ferreira. O primeiro bloco contou um pouco para nós aqui sobre essa trajetória como publicitário. Não dava para entrevistar o Júlio aqui sem tirar um pouco dessa experiência que ele tem aí. E também, como ele mesmo diz, uma certa frustração com essa imensidão de cientistas políticos e publicitários que hoje pululam pela... O Lula não é ótimo. O Lula não é ótimo. O Lula não é ótimo. E também, o objetivo principal, logicamente, da entrevista é divulgar a exposição Alegorias, que o Júlio vai fazer agora, será responsável agora a partir do dia 28 de maio, no Espaço Cultural Alberto Marques, na Câmara Municipal de Guarujá. O Espaço Cultural, que vem sendo administrado com muita maestria, com muita competência pela Soraya Ligória, também ali com o apoio da Sônia, com o apoio de toda a Câmara, todo o pessoal da Câmara de Guarujá, com o conselho de curadores, coisa bonita até de ver, o conselho de curadores das exposições, a preocupação de mostrar sempre aquilo que há de melhor na arte produzida na nossa cidade. E o Júlio vai ser o expositor aí do mês de maio e junho, né, Júlio? E a exposição Alegorias, como é que foi que você recebeu esse convite aí? Olha, eu sou aquele virginiano chato, turrão, perfeccionista. Isso é muito ruim, cara. Porque a gente comentava aqui também que a minha última exposição fazem quase que exatamente 20 anos. Foi em 1999, foi naquela época... Você sabe que todo publicitário tem aquela crise existencial em determinado momento, né? Então, no final de 1999, eu larguei tudo, saí da agência, falei, vou viver de arte. Obviamente, quebrei a cara, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Embora a exposição tenha tido uma crítica muito boa, um movimento de visitação muito bom, a gente não consome arte. A verdade é essa. Ah, então, depois disso que eu retomei os trabalhos. Essa exposição foi na Pinacoteca Benedito Calixto, quer dizer, talvez o lugar mais nobre aqui da Baixada Santista para uma exposição, me envaideceu muito. Exposição individual. Individual. E, mais recentemente, a Soraya pegou a gente meio desprevenido no contrapé, fez o convite. Eu não poderia, em hipótese nenhuma, deixar de atendê-la e, de certo modo, também prestigiar essa atitude do presidente da Câmara, do Edilson. E, nesse momento em que a arte está sendo ideologizada, sabe, novamente, a gente já viu esse filme e está vendo agora, sabe, está sofrendo um patrulhamento fundamentalista, de certo modo, esse espaço da Câmara Municipal é uma trincheira. Eu não quero usar a palavra resistência, mas é uma trincheira para a liberdade de expressão. Eu não poderia, em hipótese nenhuma, rejeitar esse convite e apresentar o meu trabalho nesse espaço. Vamos usar uma palavrinha que tem, mas vamos dar uns spoilers. Spoilers. Os spoilers, mostrar um pouco dos trabalhos que vão ser expostos a partir do dia 28. Fábio, pode ir colocando as fotos. O que é isso aí, Julio? Olha, esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, não é recente. A técnica é a técnica que eu uso hoje. Mas ele surgiu logo depois que eu li aquele livro do Milano Kundera, A Insustentável Leveza do Serro. Então, você tem aí um elemento bruto, que é uma pedra, várias pedras, mas com uma leveza de nuvem. Entendi. Tudo isso. Esse está na exposição. Não, esse está na exposição. Vamos passando, Fabio, mais um. Você desenha tudo? Você desenha ali, você desenha tudo? Tudo, 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 tudo. Aí são madrugadas e madrugadas, ouvindo o Bom Jazz e tomando um vinhozinho para... O peixe todinho ali foi você que desenhou? Tudo, tudo. Que talento danado. Você não vai perguntar se foi a mão, né? Não, não. Vamos passando, vamos passando. Esse já é uma... Como você falou, o título da exposição é Alegorias, porque eu acho que é muito prudente nesses tempos que a gente está vivendo, falar com alegorias, né? Isso é extremamente prudente hoje. Legal. E esse tem um perfil mais... Uma alegoria mais psicológica, né? Entendi. O que é que é que é aquela coisa? Alguém saindo de trás da máscara. E, ao mesmo tempo, ela te dá uma ideia visual de uma lágrima. Entendi. Maravilha. É bom que a gente já vai aprendendo, porque quando olhar, fala... Nossa, você viu? Já vira crítico de águia. Vamos passando para... Esse aí já tem uma pegada mais ecológica, vamos dizer assim, né? Você viu que nós apresentamos dois desenhos aqui que eles têm a moldura desenhada. Eu uso a moldura desenhada sempre como um simbolismo de limitação. Entendi. Algum tipo de limitação, ou limitação cultural, ou limitação religiosa, ou limitação social. Aqui, no caso, a gente tem uma folha daquela monstera, né? Monstera, que a gente chama, toda amarrada e impedida de crescer. Exato. A gente pode fazer, por alegoria ou por analogia, uma pressão em volta do meio ambiente, impedindo que ele se desenvolva como deveria se desenvolver. E até quem defende o meio ambiente agora já é crucificado também, né? Vamos passando. É. Vamos passando? Aí. Essa é a caneta, né? Essa é a caneta, essa que eu fiz questão de mostrar. E eu gosto muito desse desenho. Você que trabalhou tanto tempo no Vale do Ribeira sabe que a bananeira tem coração, né? Tem, tem. A banana tem um coração exposto. Não pode demorar muito para cortar, mas tem. Então, nessa analogia do coração exposto, eu transformei o coração da bananeira num sagrado coração, aquela figura convencional do sagrado coração, né? Muito bonito. Que é uma maneira de sacralizar a própria natureza, né? Então, a gente até brinca que é uma... essa é uma alegoria religiosa tropicalista. Legal. E dá para ver que a banana está verde ainda. A banana está verde. Vamos passando, Fabio. Que detalhismo. E aí? Você não vai perguntar se seria o caranguejo, né? Não, não. Eu fiquei até quieto. Por favor, Júlio. Então, essa é uma outra alegoria. Que são... Na verdade, são... São ciris. Ciris. Porque tem a patinha traseira em forma mais de nadadeira, né? Tá. Tá, mas isso é só uma brincadeira nossa. Tem alguma representação? Então, a gente pega uma figura... Como é que eu vou te dizer assim? O ciri é uma figura... É uma... Embora seja da natureza, é uma coisa muito tosca. Ele é denso. É uma figura densa. Então, eu brinco com esse contraste da figura densa. Uns meia dúzia de ciris. Quanto é ele? Cinco ciris? Cinco ciris. Como se estivessem numa ciranda. Entendi. Sabe? Como se todo esse... E por mais dura que a pessoa seja, tem esse lado infantil ainda. Esse lado lúdico. Legal. Bacana. Muito bacana. Uma outra, sabe? Esse também... Essa seria, talvez, uma alegoria mais política, vamos dizer assim. Por que, Júlio? Porque, novamente, uma moldura limitando o espaço, uma limitação. Você tem ali um louva-a-Deus, que é uma figura que tem esse nome porque ele, às vezes, fica naquela posição que está rezando, né? É um mantos, né? E, na verdade, ele está ali adorando de uma forma agressiva. Você tem ali um poliedro cheio de pontas, sabe? Pronto para acertar o louva-a-Deus. Bem denso. E esse bichinho tão sensível está ali prestando, de alguma maneira, reverência a essa figura, né? Vamos tentar mostrar mais uma. Essa é uma borboleta na dobradiça. Uma dobradiça. Esse seria mais, assim, uma metáfora visual, um trocadilho visual, vamos dizer assim, né? Uma dobradiça. Toda vez que a borboleta batesse a asa, a dobradiça fechava. A dobradiça abre e fecha. Abre e fecha. Que pensamento. Que criatividade. Agora um caranguejo, né? Agora um caranguejo. Não, continua sendo o siri. Continua sendo o siri? Eu achei que estava meio bonitinho a parte dele. Esse é uma parte daquele desenho que vocês viram antes. Deu conhecimento sobre caranguejo e o siri? Não, todos seriam caranguejos. Ah, tá. Vamos passando, Fábio. Essa é uma lagosta com uma... Essa é uma lagosta também, com uma analogia aí de... As garras da lagosta, na verdade, foram trocadas por ferramentas. Uma chave de grife, uma brincade. Uma brincade de pressão e uma chave de grife. Bacana. Deu um efeito visual muito bonito. Esse? Esse eu também jogo com o contraste. Você pega uma figura de origami. Certo. Que ele chama aquele pássaro da felicidade, o tsuru, né? Certo. Em vez da cabeça do pássaro, a gente põe uma forma bruta, né? Tem mais alguma, Fábio? Tem mais alguma? Agora acabou. Bom, eu estava preocupado aqui por tempo. Se não, a gente acaba não podendo terminar. Todos esses quadros, toda essa exposição, alegorias, que é sensacional de ver de perto. O Júlio tem o Instagram que você pode procurar, o Júlio César Ferreira. Dá para ver todos os trabalhos dele. Esse trabalho que a gente mostrou aqui um pouco antes. A exposição vai ter alguns inéditos. Vai ter uns inéditos também. E vai estar exposto lá na Câmara a partir do dia 28. Exposição alegorias com o Júlio César Ferreira, que é publicitário e artista plástico. Além de, logicamente, ser meu amigo. E desejo bastante sucesso para você. Te agradeço pela entrevista. E deixo antes um espaço para você cumprimentar o telespectador. Fazer um convite também. Então, como o Valdir já falou, a exposição começa dia 28. Eu vou procurar estar lá nos dias de semana, à tarde, né? Para bater um papo, para a gente conversar um pouco sobre o trabalho. Porque eu acho que toda arte, ela tem que ter uma narrativa. Sabe, isso eu aprendi com o Ferreira Goulart, que era poeta e também crítico de arte. A arte tem que ter uma narrativa. E eu estou disposto a conversar com vocês, até para conhecer a narrativa de vocês. O que eu fiz aqui foi a minha. Por isso, os quadros, os trabalhos não terão títulos na exposição. Terão só o título alegoria. Certo. Dá para você explicar um por um. Provavelmente, sim. Legal. Se alguém pagar a cerveja, a gente vai ali na frente. Dia 28 de maio, a partir das 15 horas, a abertura da exposição. Te agradeço, Claudio. Tá certo. Obrigado, Lúlio, pela entrevista. Eu que te agradeço. Também agradeço a você pela audiência. Antes de terminar o assunto de cidade, nós vamos ver mais uma vez a mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. E voltamos amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. A Câmara de Guarujá desenvolve ações em busca de maior proximidade com a população, por meio da Escola do Legislativo. Guarujá foi pioneira na iniciativa. A Escola do Legislativo oferece gratuitamente formação com atividades de ensino, cursos e palestras, libras, promotoras legais populares, como falar em público, formação de liderança e muito mais. O conhecimento fortalece a democracia é a Câmara de Guarujá, sintonizada em você. A Câmara Municipal de Guarujá, sintonizada em você, a Câmara de Guarujá, sintonizada em você. A Câmara Municipal de Guarujá, sintonizada em você.